Ah, pô, a gente podia ver os vídeos do cara do Ártico, né, mano? Eu tenho que me inscrever no canal dele. Mesmo assim, eu sei que eu não vou receber feed nem nada, mas é a vida, né? Ó, cheio de short o cara. Alguém escorregou o Prime. Valeu pelo Prime aí, mano. Ô, mano, como é que ele não tá com frio, véi? Vamos para os vídeos mais populares. Como é viver na cidade ao norte, ó. Tem gente que me pergunta, não, Chico, onde tu mora, cara? Tu vai com um avião militar pra lá? Como é que é? Vocês moram em barraca? É iglu? É iglu. Não, cara, aqui é uma cidade normal. Aqui a gente tem uma igreja, uma marina, um banco mundial de cemênios. É, vocês moram em barraca? É iglu? Não, cara, aqui é uma cidade normal. Aqui a gente tem uma igreja. Olha a igreja, top, hein? Igreja, uma... Uma marina. Uma marina, um banco mundial. Um banco de semente. Mundial de sementes. Um aeroporto. Ginásio municipal de esporte. Um posto de gasolina. Uma loja de carro. Corpo de bombeiros. Uma universidade. Casa de cultura e cinema. Hospital. Prefeitura. Um correio. Um banco. Pista de skate. Shopping center. Um monte de cachorro. Um porto. Uma creche. Mais urso polar que gente. Um supermercado. Uma farmácia. Uma loja de conveniente. Uma escola. 4T. Uma balada. Peraí, 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 peraí. Cara, essa luz tá uma... Primeiro eu queria dizer que eu gosto uma gambiarra que tá louca. Fala galera. Beleza? Finalmente abri meu canal aí ó. Pra quem não me conhece, eu sou o Chico Matos. Eu trabalho como produtor e cameraman extremo aqui no Ártico. Eu moro em Svalbard. É um arquipélago que fica no norte do mundo. No final do mundo. E eu vou explicar um pouco o que que é a cidade onde eu moro. Porque faz totalmente parte desse canal. Então quem se interessar pelo Ártico vai se interessar pelo tipo de conteúdo que eu vou mostrar aqui. A cidade é a cidade tipo mais ao norte do mundo. A gente tem 2.500 pessoas, 51 nacionalidades. Tipo, 51. A gente tem mais de 3.000 ursos polares. Então tem mais urso que gente na ilha. E claro, o tempo que a gente tem. 4 meses de dia e 4 meses de noite. Eu vou te mostrar como é que é ali fora. Vou dar um rolê de skate. Agora é verão. 24 horas por dia. De dia. Olha que qualidade, tá ruim pra caralho. Então começa um dia numa sexta-feira. Dia 1º de abril, mais ou menos. E vai anoitecer só em setembro, outubro. Então tu tem 4 meses direto de dia. Depois anoitece em novembro, início de novembro. E só próximo de março que vai amanhecer de novo. Pra mim é muito mais fácil quando é noite. O dia dói a cabeça, cara. O cara fica... Nossa! Não aguenta. Não aguenta. Começa a passar o tempo assim. Tu não consegue dormir direito no início. Caralho que estranho, velho. Aí parece que é 2 da tarde. Tu tá bem assim. Não é 10 da noite. É hora de dormir porque tem que trabalhar no outro dia. Então, tipo, tu não se liga nisso. Agora começou a anoitecer. E agora à noite a Mia já falou pra Mia. Minha mulher chegou e falou. Ó, cara. Hoje foi um dia que não acabava mais. Parecia que eram 6, 7 da tarde. E eu trabalhando. E não acaba. E não acaba. E ainda era 1 da tarde. Porque tu ainda pensa que... Porque tá à noite e já acabou o dia. Mas não acabou. E continua. Por que que eu vim pra cá? Eu vim pra cá porque eu tava fazendo... Eu tava morando na Austrália. Aí eu conheci a Mia. A gente começou a namorar. Começou a morar junto. Ela era muito de viajar. Eu queria viajar também. Meu sonho era viajar o mundo inteiro. E aí a gente teve uma ideia de guardar um dinheiro pra cruzar o mundo. A gente guardou na época. Eram 15 mil dólares cada um. 15 mil dólares americanos. E a gente queria passar um ano com esses 30 mil dólares juntos. Gastando tipo 20 dólares por dia. 10 dólares por dia. Parando em tudo quanto é lugar. Na Tailândia sem ar-condicionado. Com mil graus dentro do quarto. E a gente ficou viajando até acabar o dinheiro. Aí eu tinha uma amiga que é sueca que estudava com a Mia na Austrália. E me falou. Pô, tu vai ter esse lugar que paga um bom salário. Tem trabalho pra ti lá com certeza. E eu fui, cara. E eu fui. Comprei passagem. Falei, não, a gente vai. E chegou aqui meio, né, sem saber. Cidade muito estranha. Assim, as montanhas. Parecia tipo um filme do... Caralho, mané. Olha essa porra. Mordor. E aí eu fui me acostumando, né. Eu vi pra ficar dois, três meses só pra fazer um dinheiro e continuar viajando. Aí eu tive a oportunidade de comprar uma câmera nova e começar a tirar umas fotos. E daí os guias me convidaram pra sair com eles. Pra tirar foto deles. E eu comecei a aprender. E não quis mais ir embora. Pouca gente tem a possibilidade de vir pra cá porque o primeiro lugar é muito longe. É caro. E aqui não vem por vez mais que mil e quinhentos turistas. Mil turistas por aí. Então tem um limite. A cidade fica cheia. Claro, não dá pra comparar, por exemplo, ao Polo Norte. Aqui, por ser um lugar que tem voo comercial, tem voo todo dia, entendeu? Tem pouca gente. O Polo Norte, na real, é gelo, né. Só uma camada de gelo flutuando no mar. Então as pessoas acham que aqui é o Polo Norte. Mas não é o Polo Norte. Aqui é a última ilha, o último pedaço de terra antes de chegar ao Polo Norte. E claro, a última cidade habitada. Por isso que a nossa cidade é a cidade mais ao norte do mundo. Então a gente sai daqui pro Polo Norte. Voa com um avião especial. Pousa no gelo. O acampamento fica três semanas lá só. O Polo Norte é uma coisa... Tem várias pessoas que dizem, não, eu fui lá pro Polo Norte. Vem pra cá e fala que foi pro Polo Norte. Não, vem pro lugar mais próximo possível ao Polo Norte. As pessoas aqui, quando eu cheguei, eu vi que as pessoas eram bem diferentes. Assim, elas usavam praticamente a mesma roupa todo dia. A minha irmã veio me visitar, ela me falou assim... As pessoas se vestem tudo igual? Não é que as pessoas se vestem igual. É porque elas, primeiro, elas vestem o que é útil. Elas são tão conectadas com a natureza. Porque a natureza aqui é um dos poucos lugares do mundo que ela manda em tudo. A gente tá na cidade, a gente pensa que a natureza não manda, mas manda. Mas aqui manda muito mais. Então as pessoas têm uma conexão muito diferente com a natureza aqui e com o jeito de encarar a vida. As pessoas não são materialistas, a gente não tem classe social. O status, digamos assim, aqui é as pessoas que saem mais pra natureza, que tem mais tempo pra sair pra natureza, que tem uma coleção de faca, uma coleção de arma, sabe subir montanha, sabe caçar, sabe pescar. No Brasil, o negócio do carro, o negócio de balada, de status. Aqui o status deles é esse. É o cara ser prendado, né? O cara saber sobreviver no gelo, sobreviver na natureza, caçar, pescar, fazer tudo. É uma diferença muito grande pro Brasil. Por ser um país um pouco mais pobre, tem o negócio do materialismo, né? Pega muito isso. A sociedade acaba se moldando na base do dinheiro. Eu só boto óculos porque eu me sinto à vontade, eu quero me sentir à vontade. Eu tinha antigamente crises de estresse que me faziam mal, né? O Duran, que era meu diretor aqui, o Duran ficou trabalhando comigo um tempo, aí um dia a gente tava atrasado pra entregar um trabalho e falou assim, ai cara, eu tô estressado, não sei o que fazer, tava mal. Aí eu peguei ele e falei, brother, vamos dar um rolê comigo, vamos dar um rolê. Não, para, para com tudo. E foi na montanha e tá, ficou quieto lá. E daí eu falei pra ele, tu entendeu agora? Então ele, entendi. Não existe dinheiro do mundo que pague o teu estresse, bro. E às vezes tá ao ponto do cara só desligar o celular, ou só sair um pouquinho lá das pessoas, assim, que o cara vê que aquilo na real não tinha importância. Eu e um amigo, a gente tava filmando um urso polar na costa leste de Svalbard. E aí são 130 quilômetros de lá pra cá. No caminho, eu que tava guiando, ele veio, passou de mim e eu fui atrás dele. E ele pegou o caminho errado, sem GPS, e ele foi pra um lago. E o lago não tava completamente congelado. E a gente entrou no lago uns 150 quilômetros por hora. Quando entrou no lago, eu vi aquele gelo liso, derrapante, assim. Eu já tentei diminuir a velocidade, enquanto tinha anel, eu já me perdi. Já me perdi, comecei a rodar, rodar, rodar. Pulei da moto, porque eu só vi aquele negócio passando. Pulei da moto, porque eu pulei da moto, bati no gelo, o gelo quebrou. E caí na água. Estava uns 25 negativos. Consegui sair da água, a minha moto tava longe, assim, fui lá, busquei minha moto. Meu amigo ainda tava rodando, peguei a moto, consegui sair. Caralho, ele tem essa porra toda filmada, mano, essa história. Vamos embora, vamos embora, que eu vou morrer congelado. A gente tem 70 quilômetros pra dirigir. No vento, menos 25, faz a sensação 50, 60, congela tudo. Então eu já liguei o aquecedor da moto, da mão, assim. Dei um gás gigante, cheguei na cidade vivo. Não sei como. Aí tô eu, tomo um banho e tal, vou num pub ali, tô tomando um café. Um camarada meio, cara, ai, que minha vida, que meu Deus, porque... Pô, briguei com a minha mulher, agora eu não sei o que fazer. Aí eu fiquei pensando, cara, olha o mundo que a gente vive. A gente saiu de lá e veio pra bolha da cidade. Na bolha da cidade, os problemas são tão pequenos, na real, porque não vai dar nada. Tua mulher brigou contigo, por que que tu vai morrer? Tu tá indo mal no trabalho, teu chefe é um c****, o que que vai acontecer? Alguém vai te dar um tiro na cabeça, tu vai morrer? Nada vai acontecer, não vai dar nada. Agora, tu tá lá fora, caminhando em gelo fino, dormindo numa barraca que tu sabe que tem um urso polar lá fora. Tu depende do teu amigo pra ficar acordado, que se ele não ficar acordado, tu não consegue dormir. Isso aí te dá uma noção real do que que é real na vida. O que que tu tem que dar valor pra vida? O resto na cidade, esses probleminhas dentro do concreto, dentro do restaurante, né? Isso aí é a coisa que o cara cria. E aí esse dia eu falei com o Duran, o Duran, cara, eu te entendo. E ele tava tão estressado, eu falei pra ele. Depois ele chegou e me agradeceu, cara, não vai dar nada mesmo, bró. Não vai dar nada, não vai acontecer nada. Já mudou a aura dele, sabe? Então, galera, muito obrigado por assistir. Se tu gostou do vídeo, dá um like ali embaixo. Diferenciado, né, chat?